Olha, também não tem como a gente não falar muito do nosso banco, né? Mas uma coisa que é um direito, que o bancário da Caixa não sabe que é um direito do bancário da Caixa, mas a questão do nosso vale-refeição. O nosso vale-refeição nós recebemos, inclusive, quando estamos de férias. E não é todo banco que faz isso. Então, a Caixa paga mensal, tem o nosso valor de vale-refeição, que nós podemos jogar como vale-alimentação, tem muita gente que leva marmita, ou às vezes entrega para a família, acaba fazendo alguma coisa desse sentido. E esse valor nós recebemos mensal. Na última negociação, a Caixa queria tirar e pagar por dia. Foi uma briga, inclusive, foi o que acabou atrasando um pouco, porque a nossa mesa, nós temos uma mesa específica, né? Não aceitou, falou que não, que é um direito que faz muito tempo que nós conseguimos aí, e que não ia abrir mão. Não ia abrir mão. Então, muita gente entra no banco já com aquilo e acha que, ah, isso aqui eu tenho pronto, né? E não entende que, ah, entende assim, direito como uma coisa que ninguém mexe. Mas não, direito parece que é uma coisa que está lá, mas ela um dia foi uma conquista, foi uma coisa que alguém brigou muito para conseguir. E você pode perder. Então, é importante ter essa consciência. Faz muita diferença. Faz muita diferença. Faz muita diferença.